Renata pergunta, Tizen ou WebOS? Direto e reto. Renata quer uma televisão e não sabe se é uma televisão Samsung ou LG. É isso aí. Televisão Samsung vem com o Tizen. Isso aí. Televisão LG vem com WebOS. Isso aí. E eu te digo o seguinte, Renata. Depende. Depende. Porque tanto Tizen enquanto WebOS geram experiências muito legais. Muito legais. Normalmente essas televisões, tanto com Tizen quanto com WebOS, tem um suporte a várias funções. Tem AirPlay, tem Bluetooth. Praticamente tem as mesmas funções e praticamente tem uma biblioteca de aplicativos muito próxima. Sim. Aí, onde pega? Na qualidade da tela que vem junto com o sistema operacional. Ah, mas aí não faz parte da avaliação. Não, porque quando não dá... Não, não, não. Pera, 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 pera. Não faz sentido, não. Porque aí você tá sendo tendencioso. Não, porque... Tato Tarkan. Você tá sendo tendencioso. Não, senhor Maurinho. Não, sabe por quê? Porque você vai falar assim, ah, eu tô comparando duas TVs de faixas diferentes. Se você comparar duas televisões da mesma faixa de preço, WebOS e Tizen, é isso que eu quero dizer. Televisões com a mesma qualidade de tela vão te entregar uma experiência muito próxima. É praticamente incomparável quando você faz uma avaliação com dois produtos de linhas diferentes. Mas eu acho que é muito mais gosto do que qualidade. Quando você chega a analisar somente o sistema operacional em duas telas de qualidade semelhante, aí é gosto. Não tem como fazer. Não tem como fazer. Aí é uma questão de ir numa loja física, navegar e falar, eu acho que é mais legal, mais bonito, mais prático, mais rápido um Tizen ou WebOS. Aqui um outro ponto que pode fazer diferença pra você também, que aí está atrelado diretamente ao sistema operacional, é o controle que a fabricante utiliza. Sim. Meu, a Samsung tem um controle extremamente minimalista, a nova geração tem um controle que não precisa de bateria e tudo mais, e é a forma como você vai interagir com o sistema operacional. Sim. A LG com o WebOS... Desculpa, e tem uma proposta na Samsung também de ser um controle único pra vários dispositivos ligados à sua televisão. Agora, já a LG, se você tem o Magic Control lá, né? Smart Magic. Smart Magic, é isso aí. Você consegue fazer o uso do controle como se fosse um mouse, né? Então, vai vir uma setinha. É bem legal. Então, assim, são pequenos diferenciais entre um e outro. São conceitos diferentes. É isso aí, mas que estão diretamente desligados ao sistema operacional que você está utilizando naquela TV. Em termos de desempenho, qualidade, volume de aplicativos disponíveis... Muito semelhante. É, muito semelhante. Eu acho que aí, justamente, gosto... A gente estaria sendo injusto, com uma marca ou com outra, de falar se a gente acha melhor uma coisa ou outra. Agora, mas qual é o seu gosto? Não que necessariamente é o melhor, Tato, mas qual é o seu gosto? Eu não sei, Maurinho. É? Não, sério, eu não sei. Eu não saberia te dizer. Eu gosto muito do WebOS e gosto muito da solução com o teezinho da Samsung. E eu posso falar isso porque, no meu dia a dia, eu utilizo televisões Samsung e utilizo televisões LG. Sim. É a televisão que eu tenho na... Tava na nossa sala, na verdade, agora tá aqui no estúdio. A televisão que eu tô usando... Aqui, né, eu tô olhando pra ela aqui. É o retorno dessa gravação. É uma televisão da Samsung que tem o teezinho. É isso aí. E a televisão que tá lá embaixo é uma televisão com o WebOS. Não é o 6. Eu acho que é o 4.5. E o meu monitor que eu tô testando agora, vai virar vídeo no canal em breve, é uma televisão que é uma C1 48 polegadas que tem o WebOS 6. Então, cara, eu acho que é uma experiência pau a pau. Tendo experiência com ambos os sistemas operacionais, eu acho que você vai, assim, vai pro preço, vai pela tela, pela qualidade do produto, qual que você consegue a melhor qualidade pelo melhor preço, que você vai ser feliz independente da solução do sistema operacional. Se é isso que tá te dando dor de cabeça, não precisa ter dor de cabeça. É isso aí. Briga no preço ou qualidade de tela e vai ser feliz. Respondido, Manuí? Respondido. Quer que a gente responda a sua pergunta, é só se inscrever no canal e apertar o sininho pra ser notificado da próxima live. Não se esqueça de deixar o seu joinha e dê uma olhada que esses vídeos aqui do lado são bem bacanas.